É, e o Código Brasileiro de Trânsito acaba de completar 18 anos. Mas apesar de quase duas décadas da legislação que tornou mais duras as punições aos motoristas e das campanhas realizadas em todo esse tempo para conscientizar os condutores, gente, o número de multas aplicadas e de vítimas de acidentes graves envolvendo álcool, por exemplo, revelam que a maioridade do Código não implica em resultados mais positivos. A impunidade ainda é a grande reclamação de quem sofreu as consequências da irresponsabilidade de alguns. Veja com a Samara Costa. A frota no Brasil já chega a quase 91 milhões de veículos. Um crescimento de 275% de 1998 até 2015. Mais carros, mais mortes. Segundo o Denatran, o número de vítimas fatais decorrentes de acidentes de trânsito aumentou 40%. Quando a pessoa bebe e pega a direção, ela está assumindo o risco, ela tem que ficar presa. A gente sabe de normas, legislações, mas a gente muitas vezes não segue. Para esse advogado que ajudou a elaborar o Código de Trânsito Brasileiro 18 anos atrás, algumas normas necessitam ser reformuladas, a começar pela classificação de crime de trânsito. Nós estamos debatendo há muitos anos, desde a sua criação, da sua formulação, que não houvesse a especificação culposo, mas sim o crime. Se não houvesse a palavra homicídio culposo, caberia ao Judiciário e ao Ministério Público, evidentemente, classificá-lo. Para ele, as penas devem ser revistas com urgência. Atender perfeitamente as agravantes de embriaguez, excesso de velocidade, enfim, essas agravantes teriam que ser mais aplicadas e as penas também serem bem mais elevadas. E destaca o endurecimento da lei seca como um avanço. Inibiu um pouco mais o motorista irresponsável. Em 2015, os brasileiros cometeram 13 milhões de infrações de trânsito. Na capital mineira, multas por excesso de velocidade lideraram o ranking. Foram mais de 428 mil. Transitar em pista exclusiva ficou na segunda posição. E em terceiro lugar, avanço de sinal. Eu acho que realmente a gente precisa criar uma consciência de segurança. E principalmente se colocar no lugar do outro. Que a gente vai conseguir enxergar qual realmente é a melhor forma de conduzir o veículo. Enquanto não houver mudança de comportamento e na lei, milhares de famílias continuam esperando por justiça. Em 2008, um empresário mineiro morreu depois que este motorista saiu de uma casa de shows. Invadiu a contramão na avenida Raja Gabalha e bateu no carro de Fernando Paganelli. Gustavo Bittencourt vai à júri popular. Mas até hoje a data não foi marcada. Outro caso que chocou foi o da modelo Paola Antonini em dezembro de 2014. Ela foi atropelada e precisou amputar a perna após ser atingida pelo carro conduzido por uma motorista embriagada que descia a avenida Raja Gabalha. Hoje nós temos no Brasil uma estatística que a maioria dos crimes de trânsito prescrevem. Isso é vergonhoso. Isso é lamentável que no Brasil aconteça isso.